Música Então a gente trabalha no fio da navalha, entre notícia e reportagem. A gente usa uns títulos com verbos fortes, mas também não dá para ficar falando, não dá para ser um dia a dia. O cara usa o verbo no presente e tudo bem, porque amanhã a gente já está mudando isso aí. Nós precisamos tomar cuidado, às vezes nós precisamos ver o verbo no passado, porque já foi mesmo, a coisa está longe. Então a gente trabalha, mas o estilo reportagem é o que leva mais a gente, o noticioso, as notas, essas coisinhas. O time do dia que vai nos dizer o que é a coisa mais quente. De repente nem é algo local, de repente é algo que está acontecendo no Estado, algo que está acontecendo no país. Ou seja, é um anúncio de uma medida provisória do governo federal, que coloca dinheiro para transporte de alta velocidade. Regionalmente a gente tem um projeto de trem de alta velocidade. Então essa é uma notícia de alto interesse público local. O leitor vai certamente querer saber disso, precisa ser informado disso. A gente procura muito fazer as reportagens com cara de notícia também, para o jornal não ficar um negócio meio... Porque ele é caracterizado como jornal, ele não está caracterizado como revista. Você pega uma revista de reportagem, é diferente, você pega uma Piauí, você senta para ler uma Piauí, é uma revista para uma leitura mais densa. O nosso não, o nosso é um jornal. Nós queremos ser noticioso apesar de ter uma periodicidade mensal. A notícia, quando ela está acontecendo, a gente tenta já abastecer imediatamente o site. E o que vem no dia seguinte do jornal é algo de maior conteúdo, com mais gente, com textos maiores. Eu já estou muito vivido com relação ao jornalismo. Então mudou muito a minha posição, eu mudei bastante em relação à notícia. A notícia para mim hoje, se ela não tiver um... E eu vou explicar, se ela não tiver um público social que se proponha a mudar o Estado, se for para mim uma notícia. Ou seja, eu quero que o que a gente faz nos leve a ser livres, nos leve a ser fraterno, e a libertê, igualitê e fraternidade. Muitas das notícias que vão para o jornal saem de reclamações, de avisos, de denúncias feitas através de cartas. Falar sobre a chuva, a choveu muito, inundou e o seu filho, não adianta nada. Só falar que inundou não adianta absolutamente nada. Nós precisamos dizer que inundou e mostrar para o povo por que inundou, quem é o responsável dessa inundação, o que essa inundação trouxe de prejuízo para ele, como ele pode fazer para reverter esses prejuízos e por aí a fora. Não é jornaldinho, não. É jornalzão. É um jornal feito com profissionalismo, com ética, com muita sustentação. Nós não escrevemos com abobrinha, não. Depende a notícia inesperada. Quer dizer, uma coisa, você está com um dia planejado, uma capa planejada de uma notícia fria, que a gente chama, um levantamento sobre mortalidade infantil na cidade. De repente, cai um helicóptero no meio da Francisco Glicérbio. E, obviamente, essa notícia vai acabar derrubando aquela outra notícia. Provavelmente, a gente vai até, se puder, segurar a outra notícia, tirar aquela notícia do noticiário do dia e entra com essa nova notícia, que certamente vai ser a coisa de maior interesse no dia seguinte. E aí o jornal precisa ter agilidade para conseguir correr atrás disso. A notícia de capa é prioritariamente escolhida pelos editores e, geralmente, aqui no Correio, é pelo diretor, pelo editor executivo, chefe de reportagem e eu que sou o coordenador de cidades. Então, eu acho que a notícia tem que estar, por menor que seja a notícia que vai se trabalhar, e, geral, o jornalista tem que estar preocupado em fazer com que ela tenha realmente que o foco dela, a direção dela, seja no sentido de melhorar a vida humana. Tudo que tem interesse público, tudo que interfira na vida das pessoas e tem o interesse do leitor estar pegando o jornal para ler, eu acho que tudo é notícia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti